Oi, pode vir, vem com a novinha, porque aqui é sem massagem Essa aqui é exclusiva do DJ Rick Sade Taka checa com vontade, taka checa com vontade Taka checa com vontade, que vai rolar sacanagem Taka checa com vontade, taka checa com vontade Taka checa com vontade, que vai rolar sacanagem Taka checa com vontade, taka checa com vontade Taka checa com vontade, que vai rolar sacanagem Preparar Vou te colocar 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 Sem parar Danada sabe mexicar Qual é BC, é BM Que elas sempre em emoção Rick e Sally tá tocando E elas sempre em emoção Vai rolando a bucitar O chão Qual é MC, é BM Que elas sempre em emoção Rick e Sally tá tocando E elas sempre em emoção Vai rolando a bucitar O chão Vai rolando a bucitar O chão Vai rolando a bucitar O chão Vai rolando a bucitar Vai rolando a bucita no chão É o Rick Salles, tá? Moleque é brrrrrr É o Rick Salles